Hoje seres humanos nós vamos dar um super rolê com o nosso amigo Bob Esponja Calça Quadrada Vai ser algo legal demais e muito divertido Que ele disse que eu tenho que conhecer o mundo dele aqui no GTA V Vai ser muito legal por isso você aí ser humano já deixa o like no vídeo E se inscreve aqui no canal que eu estou indo correndo até o Bob Esponja Calça Quadrada Vamos lá que ele já está nos aguardando Bom seres humanos vejam só quem eu acabei de encontrar o Bob Esponja E aí Bob tudo bem contigo? Bom vamos pegar o seu carro e ir diretamente para o local entra aí Eu vou dirigindo porque eu sou o melhor motorista do que você Ah nós precisamos marcar no mapa a localização Perfeito o Bob Esponja já marcou aqui no GPS Agora é só a gente ir para o local Eu vou tomar muito cuidado para não bater o carro do Bob Esponja Porque ele gosta muito desse carro Mas eu não posso te prometer nada né Bob Alguns motoristas aqui no GTA V são muito ruins E aí se eles se atravessar na minha frente eu posso acabar batendo neles Mas eu vou tentar não bater Eu prometo Olha só eu estou tomando muito cuidado Oh esse tio ali estava muito maluco Bom agora a gente tem que dobrar aqui a esquerda Sai 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 tio Uou essa foi por pouco hein Todo mundo viu que esse tio ali era muito doidão Agora vamos que vamos acelerados Bom Bob Esponja nós já chegamos até a praia Mas não tem absolutamente nada do seu mundo aqui Isso está muito estranho O que? Nós precisamos pegar o helicóptero que está aqui dentro desse local? Beleza Vamos pegar o helicóptero então Já estamos levantando voos seres humanos E essa aventura vai ser muito bacana Bom o Bob Esponja disse que a gente é para seguir reto aqui Por cima do aeroporto mesmo Uou estamos passando aqui Estamos indo diretamente para o mundo do Bob Esponja Olha só tem até umas flores flutuantes aqui Muito bonitas Seres humanos Isso aqui está sendo mega divertido O Bob Esponja está nos levando para passear aqui no mundo dele E pelo jeito tem uma pista de corrida onde a gente vai poder correr com os carros Eu não estou nem acreditando Bom vamos pousar o helicóptero aqui em algum local onde não atrapalha nada Olha só isso daqui Está sendo muito da hora Vai vamos pousar o helicóptero aqui devagar E pousamos Nossa a gente não pousou muito bem não Vamos ir aqui um pouco para o lado Que esse pouso não foi nada sutil Vamos parar aqui Perfeito E agora vamos descer Bob Esponja Você tem um carro aqui do outro lado Vamos pegar esse carro então Vem comigo E bom seres humanos Nós já estamos aqui na pista de corrida Primeiro nós não vamos correr Nós só vamos passear por aqui Para conhecer um pouco mais desse local Vamos ir bem devagar Olha só que construções lindas Desse mundo do Bob Esponja Que nós acabamos de encontrar Uou Isso aqui é realmente lindo demais Eu não estou nem acreditando Eu não estou nem acreditando seres humanos que eu não conhecia esse lugar aqui no GTA 5 Nossa Bob Esponja O que? Foi construído há pouco tempo? Ah É por isso que nós nunca tínhamos visto seres humanos Esse local acabou de ser construído Uou Olha só que da hora A gente pode passear por todos os locais aqui Livremente E não tem nem trânsito nesse local Isso é o melhor de tudo Uou Uma caverna Nós acabamos de encontrar uma caverna Congelada Muito legal e divertida Vamos que vamos Olha só Que da hora Seres humanos Eu não estou nem acreditando Nós vamos rampar Ih Ih Rampamos e viemos aqui para um outro local Onde eu nem queria ter vindo Foi sem querer que eu caia aqui Mas não tem problema Agora a gente dobra aqui E já sai acelerado Isso é realmente incrível Bob Esponja Olha só Esse lugar aqui Que lindo Nossa Tem uns quadros Umas obras de artes Algumas pessoas Isso aqui está sendo Mega Ultra Power Blaster Bacana Seres humanos A gente está conhecendo tudo Aqui no mundo do Bob Esponja E eu estou adorando Se você também está adorando Já vem clicando no botão de gostei Que o negócio está sendo muito bacana mesmo Uou Fizemos a volta aqui Muito tenebrosa Rampamos aqui E continuamos a andar Aqui pelo mapa do Bob Esponja Bob Esponja Calça quadrada É a ilha do Sunday Pelo menos é isso que está escrito nessa placa Seres humanos Que legal isso Olha só Tem um negócio gigante De sorvete Uma máquina de doces Uou Realmente muito lindo Tudo aqui Bob Esponja Muito legal mesmo Eu estou adorando demais Esse passeio Eita Eu deslizei Olha outra caverna Que a gente vai entrar aqui Que caverna Incrível Uou Olha só Que gigantesca E tem mais coisas De sorvete aqui Olha só Tem uma pracinha Muito bacana Onde tem esse negócio Que da hora O que? Aqui não é um bom lugar para parar O Bob Esponja disse que a gente não é para parar Que não Seres humanos Então Vamos seguir o baile Vamos seguir andando aqui Rapidamente Olha Que da hora Seres humanos Eu não estou nem acreditando Que nós estamos conhecendo Esse local aqui Uou Nós capotamos o carro Vixe Vixe Mas deu tudo certo No final Tudo deu certo Boa carrinho Agora vai voar aqui de novo Perfeito E lá vamos Nós Capotamos aqui Mas não tem problema Estamos rodando E girando Muito lindamente Voa carrinho Uou O negócio está sendo Muito legal E bom Seres humanos Essa aventura Foi muito divertida Se você curtiu Clica no botão de gostei E clica num desses vídeos Que está aparecendo Aí na tela